Música O deputado distrital Cláudio Abrantes foi o entrevistado dessa semana do Jornal de Brasília. Confira agora os principais trechos. Plano de preservação do conjunto urbanístico. Como avaliar? A questão do PP, essa suspensão, era uma suspensão formal. O que nós temos hoje de forma de decisão restrita à CCJ? E por quê? Principalmente porque a CCJ analisa a formalidade, a forma. E como o Ministério Público encaminhou um ofício para a Câmara Legislativa, e este ofício não era claro se era uma recomendação, uma informação, uma mera comunicação, isso não ficou claro. Vários deputados oficiaram também o Ministério Público para saber qual era a intenção do Ministério Público com aquele ofício. Eu, Chico Leite, Helena Pedrosa, sem conversarmos entre nós, fizemos essa ação. E aí, na CCJ, conversando sobre o tema, chegamos a um consenso que seria melhor, no âmbito da CCJ, suspender a tramitação. O que implica isso? Suspenso o prazo de emenda, suspendo o prazo de apresentação do relatório, do relator. Isso foi feito no âmbito da CCJ. Agora, na Comissão de Assuntos Fundiários e na Comissão de Desenvolvimento Econômico, são as duas comissões de mérito, que tratam do conteúdo, e as audiências públicas têm se mostrado, assim, muito proveitosas, até para municiar os parlamentares na formação do seu convencimento, nós decidimos manter as audiências públicas. Então, hoje pela manhã, houve audiência pública normalmente, e tem outra prevista para o dia 19. Inclusive, mudamos a data, porque era dia 18 de manhã, retorno de feriado. Então, nós achamos um dia muito inapropriado para essa discussão, e jogamos para terça-feira, sem excluir a possibilidade de mais uma audiência pública em um sábado, por exemplo, que é um dia muito mais fácil, muito mais acessível para a população, de uma maneira geral. Mantivemos as audiências públicas para efeito de discussão, para a gente continuar se discutindo na matéria, para que a sociedade coloque a sua posição, as suas observações, e para que o governo também tenha a oportunidade de rebater aquilo que está sendo posto pela sociedade. Agora, nós entendemos que o PP-Cube é uma ferramenta necessária. Eu entendo que o PP-Cube é necessário. Tem que acontecer para a própria cidade. Não estou falando que seja este PP-Cube, que seja este conteúdo que está posto. Isso nós estamos analisando. Agora, que é necessário um plano de proteção ao conjunto urbanístico de Brasília, isso para mim é certo. Porque, se o decreto federal do tombamento fosse eficiente, nós não teríamos chegado ao ponto que nós chegamos de ter uma cidade... Porque, veja bem, nós não estamos no Brasília, não está as mil maravilhas em termos de tombamento, e está sendo proposta uma lei que vai ferir isso. Nós já temos problemas graves do ponto de vista do tombamento. Isso mostra que uma ausência de uma legislação mais específica de preservação trouxe esses prejuízos que nós temos hoje. De uma ocupação da orla questionada, da questão dos puxadinhos que precisam ser resolvidos, porque isso é da vida da cidade, tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte. Nós temos uma lei de puxadinho, por exemplo, na Asa Sul, que ela é prorrogada, 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 porque não se consegue fazer essa regularização. Então, essa discussão, uma ferramenta legislativa para a proteção do Distrito Federal, uma ferramenta mais rígida, nós precisamos ter, além do tombamento federal. Isso, para mim, é claro. Agora, se vai ser o conteúdo que está posto, as audiências públicas e essa relação direta com a sociedade, parlamento e executivo, aí é que a gente vai chegar ao ponto de dizer. O PP Cube, inclusive, mesmo aqueles que são os maiores críticos da proposta que está aí, eu converso com muitos, eles dizem assim, nós não somos contra o PP Cube, nós somos contra este conteúdo que está posto. Tem algumas questões lá que realmente precisam ser revistas. Por exemplo, se é um plano de proteção, não tem sentido a revisão a cada cinco anos, porque toda vez que eu abro, toda vez que eu vou revisar, eu abro a possibilidade de uma rediscussão e de se piorar, por incrível que pareça. Porque a revisão é para ver o que foi feito de errado e tentar aprimorar. Mas o que a gente tem o receio é que daqui a cinco anos abra para a revisão e consiga se piorar o que está aí. Então, esse é o artigo 232. Nós entendemos que isso aí... Estou falando do ponto de vista de conceito, num plano de conceito, não atacando a questão pontual. Algumas questões precisam ser analisadas quase com lupa, porque nós temos um texto, nós temos um texto do PP Cube, que traz as diretrizes gerais, e nós temos mais um sem par de volumes, acho que seis ou sete volumes, que tem os mapas e as planilhas. que aí é que é o mais difícil, que você analisar pontualmente o que está acontecendo. Tem questões conceituais que a sociedade precisa discutir. Por exemplo, é necessário realmente que os pequenos hotéis cresçam? Isso está posto no PP Cube. É necessário? É necessário que se estipule dentro do PP Cube a discussão sobre a 901, para dizer assim, daqui a tanto tempo será apresentado um estudo sobre a quadra 901. Isso são detalhes da técnica legislativa e também desse conteúdo político que nós precisamos decidir se isso poderia ser tratado por fora. É necessário, por exemplo, que o PP Cube, que é um plano de preservação, traga uma regra de transição para a saída das pousadas na W3? Então, veja que tem diversos pontos que também precisam ser abordados para que a gente tenha uma ferramenta eficaz. A ferramenta necessária é o PP Cube. Agora, ela tem que ser eficaz, porque também não adianta uma faca que não corta, um alicate que não aperta. Então, a gente tem que ter a ferramenta. Então, o PP Cube é necessário, mas ele tem que estar adequado às necessidades e ao que a sociedade do Distrito Federal espera nesse plano de preservação. É possível fatiar o PP Cube? Eu acho que é uma perda. Eu acho que o PP Cube é um grande conjunto. O PP Cube e as questões polêmicas que estão postas, elas muitas vezes são interligadas. Porque, veja bem, é uma questão de conceito. Uma crítica. Fala-se de se lotear o eixo monumental. É a área pública sendo loteada e, segundo os urbanistas, sendo entregue à iniciativa privada. Ponto. Mas você tem áreas nas entrequadras, são áreas públicas destinadas a escolas e outros equipamentos públicos, que, segundo eles, também têm essa proposta. Então, você tem um conceito de pegar uma área pública com destinação e transformar em uma área privada. Nós começamos com a CEDAB. A CEDAB sustenta que isso não existe no PP Cube, que isso é uma questão de redação mal feita e ela está disposta a refazer esse tema. Mas tem outras questões, como a ocupação da orla. Como é que vai ser isso? Porque, qual é o critério? Aí você aparece várias entidades pedindo isonomia. Volto a dizer, a questão da 901, essa discussão, a questão das pousadas. E eu acho que a gente deve ter um plano que seja abrangente. Mas isso é uma posição pessoal. Eu acho que a gente não pode ficar fatiando. Se as questões polêmicas vão ficar para 2015, então, se trate, de repente, de uma outra maneira, um projeto de lei complementar. Agora, nós estamos trabalhando com um plano de proteção. Ele tem características de PDL. Tem características, a grosso modo, uma luz do plano piloto. Mas se trata muito dessas questões e se esquece, muitas vezes, da questão conceitual de preservação do patrimônio. Então, eu penso que talvez não seja o melhor caminho. Agora, se eu for voto vencido, de que se passe a parte que não tem polêmica, mas isso tem que ser tratado, na minha opinião, com a sociedade. A sociedade tem que topar essa conversa. E agora tem muita polêmica. Então, o que vai ficar não é polêmico. Como está o plano nas audiências públicas? A audiência pública, ela é um espaço de mobilização. Então, lá é comum que o pessoal das pousadas, eles se mobilizam e vão para lá. E aí, se manifestam de acordo com o seu interesse. O pessoal dos urbanistas, o pessoal das universidades que estão lá, se manifestam de um jeito. Então, as situações são as mais diversas possíveis dentro da audiência pública. A gente percebe uma plateia apaixonada, com muita paixão na defesa dos seus interesses. E isso, portanto, tem gerado discussões, muitas vezes, bem severas, entre parlamentares e membros da sociedade. Mas, ao final, a gente tem percebido o interesse de se dialogar. A última audiência, a primeira foi assim, essa também, mas que os ânimos estão acirrados, estão. Uma coisa tem que ser colocada também. O PP-Cube, ele já foi discutido na Câmara, quando eu era presidente da CAF. Então, nós fizemos, acho que, seis ou sete audiências públicas. E o que a gente tem notícia é que não se alterou muito o conteúdo. Não se alterou tanto o conteúdo em relação... Então, os deputados que tiveram o interesse de acompanhar aquelas anteriores e tal, agora é só fazer um cruzamento, que ele já vai ter um apanhado bem interessante dessa nova proposta. O governo tem pressionado a votação? Nós entendemos que é uma matéria que, se ela não for votada este ano, ela fica para 2015. O ano que vem não há clima para se discutir um projeto tão complexo e que envolve questões que têm repercussão no plano federal e internacional. O Congresso tem se mobilizado, embora não tenha competência legislativa para deliberar sobre o tema, em que pese o tombamento ser um instrumento federal, mas, do ponto de vista da lei orgânica reconhecido pela Constituição, quem tem competência para deliberar sobre o tema é a Câmara Legislativa. Mas, legitimamente, o Congresso Federal tem promovido, inclusive, audiências públicas para ver essa proposta e para ver o que está sendo posto. A Câmara fez um cronograma no sentido de aprovar este ano. O que não quer dizer o que, na prática, acontece justamente o contrário, que este cronograma será seguido à risca e se conseguirá aprovar o PP-Cube este ano. Como matérias muito complexas, o histórico recente tem demonstrado que isso tem se avançado. Para pegar, na mesma temática, a atualização do PDOT, que nós aprovamos no ano passado, foi no ano passado? Foi em 2012, acho que foi em 2012. A gente tinha previsão de... exato. Tinha previsão de aprovar no primeiro semestre. Na última sessão não teve acordo. Não teve acordo e aí jogamos para o segundo semestre do ano passado. Mostra que, em que pés a gente tem um... E olha que teve o cronograma, teve muito mais tempo de discussão, foi muito mais sossegado, foi, acho que, quase dez meses de discussão, audiências públicas, aquela coisa toda, com as várias comissões, mas se chegou na última sessão, não teve clima para votar. Então, eu acho que não necessariamente a gente vai conseguir cumprir o cronograma. Se não cumprir, eu, na minha opinião, aí o clima fica para a discussão do PP-Cube, pela sua complexidade, aí é só para 2015. O PP-Cube pode influenciar na campanha de 2014? Eu acho que o cuidado, eu tenho em todas as ações que eu tenho na Câmara Legislativa, em todos os projetos que eu relato, eu tenho esse cuidado. Lógico que é um peso, é uma importância muito grande, é um projeto extremamente importante para Brasília, mas eu também não vou me furtar das minhas obrigações. Eu não fui eleito deputado para dizer esse projeto eu quero, esse não quero, então, não trato assim. Agora, como é da minha postura e do meu mandato, trato de uma forma muito transparente, no acesso às informações, a gente franquia todo o acesso a quem quer que seja, a nossa, tanto que eu também oficiei o Ministério Público também para ter essa relação transparente, para que o Ministério Público se posicione efetivamente, nós estamos recomendando que se pare a tramitação. O Ministério Público tem essa prerrogativa, ele pode recomendar, mas o que tem é isso. Então, eu trato esse projeto com a maneira que eu tratei todos os outros, com responsabilidade, com transparência, e buscando a solução de conflitos, porque lá na Câmara Legislativa é muito, é isso, é a solução de conflitos. Agora, tem que ser, nós nunca vamos agradar todo mundo, isso é fato, ninguém pode imaginar que você vai ter uma atividade pública e você vai agradar todo mundo, isso é impossível. Mas o que a gente tem que fazer é de uma maneira que se agrade e que se atenda o que é mais importante dentro do que é proposta nesse projeto de lei, que é a preservação do patrimônio. se a gente estiver convencido. É assim que eu me portei no PDOT, que era tão polêmico quanto. Eu recebi diversas recomendações e poderia até ter passado o PDOT para outra pessoa, mas não, preferi eu mesmo relatar. E eu acredito que foi avanço, porque a gente está aí, perdi algumas batalhas, perdemos algumas batalhas, ganhamos outras dentro da discussão, mas eu entendo que a gente não pode fugir da discussão. Eu não sou um deputado de me esconder. vou para o debate, vou para a discussão e vamos buscar ter a consciência tranquila, isenta, para fazer um trabalho que ajude na preservação de Brasília. Tenho ouvido todos os segmentos, conversado muito com arquitetos, temos uma equipe técnica muito competente lá na Câmara Legislativa, tenho conversado com o IFAM, estive com o IFAM, estive com o Andrei do IFAM, e volto a dizer, o IFAM vai ser um personagem muito importante dentro dessa discussão, mas também não vamos fazer nada de forma assodada. Nós vamos buscar um entendimento para que o PP Club atinja o seu objetivo da essência do PP Club, que é a proteção ao tombamento. Mudança de partido, foi uma boa opção? Olha, eu acredito que sim. Acredito que sim, por quê? Primeiro, eu fui eleito, vamos ter que analisar um pouco a minha trajetória política. na minha primeira candidatura, em 2006, eu tive 4.300 votos. 4.200 votos. Em 2010, eu pulei para 11.000 e alguma coisa, ou seja, eu quase tripliquei a minha votação. Eu agora, em tese, eu precisaria chegar aos 20.000 votos, ou seja, não seria nem o dobro da minha votação. Só uma análise fria e matemática, não seria tão complicado. Eu acho que o que é complexo não é a questão do numerário, é a questão de como é vista a política hoje. Então, a gente tenta se diferenciar no parlamento pela transparência, pela maneira de conduzir, na sinceridade, na franqueza. A gente tem defendido causas que são importantes para a sociedade, como, por exemplo, lá no início, no meu grupo, nós fomos um dos defensores do fim do 14º, do 15º, estamos defendendo sempre a transparência ou rigor nas apurações. E isso é a maneira que a gente espera que a sociedade analise o nosso mandato e, se for o caso, confira o voto. De qualquer forma, se eu, numa conta simples, voltando para a matemática, se eu tivesse em qualquer... Eu fui eleito por média, que a gente chama de sobra. Na minha coligação, o mais votado foi o deputado Alírio, que teve 19 mil votos. E eu fui eleito na sobra, ou seja, numa conjugação dentro da minha coligação. para eleger mais um na sobra. Ou seja, se eu quisesse ter a certeza da minha eleição, eu teria que ter tido 19 mil votos também. Então, eu imagino que, em qualquer outro partido, para eu ter certeza da minha eleição, eu teria que ter um quantitativo de votos muito próximo disso daí. Porque, nós vimos, e isso é corriqueiro, depende de você ter uma votação muito expressiva, mas dentro de uma coligação, a gente não, o cara não consegue ser eleito. Nós tivemos, eu tive vários deputados que ficaram à minha frente no quantitativo, mas não foram eleitos. Então, eu fui eleito na sobra. Então, eu imagino que eu teria que crescer na minha votação, independente de qual partido que eu tivesse. E aí, o Partido dos Trabalhadores, primeiro, ideologicamente, é um partido que eu me aproximo muito, do plano ideológico. sempre tive uma admiração pelo trabalho que o presidente Lula fez, e agora, naturalmente, como a presidenta Dilma está conduzindo, a gente entende isso daí. Seria muito complicado para mim que sair do PPS, porque o PPS quis impor que eu saísse da base do governo Aguinello, e depois, eu saindo do PPS com a autorização da justiça, fosse para um partido fora da base de Aguinello. Não teria sentido nenhum. Então, o meu espectro de escolha estava dentro dos partidos da base do governador Aguinello. PPS e PT são partidos de esquerda? Olha, acredito que o PT tem uma característica mais de centro-esquerda, e o PPS, para mim, definitivamente, não tem mais característica de partida de esquerda. É uma opinião, é respeito à opinião de contrário, mas eu acho que o PPS migrou, deu uma guinada na sua maneira de fazer a política, mas não tem mais essas características do portidão. Para mim, eu não vejo isso. TITOLOR, DEFINIR, TITOLOR, 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 Tchau, tchau.